Música Oi pessoas, friends de Angacoplus aqui, esse é o canal Sou Fã e agora E esse vídeo é muito especial porque ele trata do bate-papo que eu tive com a Victoria Schwab Que foi o único bate-papo na Bienal que eu mediei, que não foi no auditório Madureira Foi na Arena Sem Filtro, então foi bem diferente, eu fiz um pouco da tradução também dela Então foi um esquema diferente Mas foi muito legal porque a Victoria Schwab é maravilhosa, ela escreve muito bem E ela traz uns temas incríveis pra pauta, sabe, pra conversa, pra discussão Que precisam ser debatidos, entre eles preconceito, ódio, sabe E ela consegue, nossa, ela coloca isso em fantasia Gente, se vocês não leram Melodia Feroz, parem tudo e vão ler Porque é maravilhoso Tá aqui um pouquinho do bate-papo com ela Eu espero que vocês gostem E é isso aí Ah gente, acho que ela merece mais, hein Mais um, dois, três, já Victoria Schwab, galera Gente, coisa mais fofa, ela vem, quer saber como falava oi, tudo bem, pra gente, vem, tem não de lá até aqui O seu trabalho pra galera que ainda não leu, assim, fazer um resumo super rapidinho O tipo de livro que você escreve e o tipo de temas que nós vamos encontrar nesses livros Alright, so, my name is Victoria, I also write as B.K. Schwab And I write books about the lines between things About the lines between life and death And good and evil And hero and villain And human and monster Yeah, and I am the author of 13 books I think 7 of them are available here in Brazil Um, especially the Shades of Magic series São 13 livros que ela já escreveu E 7, acho que 7 já escreveu 5 5 5, tá vendo? Gente, vocês arrasam 5, tá vendo? 5, tá vendo? 5 livros já estão disponíveis aqui pra gente ler em português E a Maria também são esses, são os livros do Tom, as Escuras de Magia So, in all life series, it's that There's a struggle that's very simple Like, why don't take a long And the struggle that's very magical Like, why don't I have power? E as an author, the world happening in your head Pós-Victoria Schwab, vocês mostram assim, o lanchinho Mas foi lindo, ela é maravilhosa e eu sou apaixonada por ela também Gente, Victoria Schwab, morro de amor de próxima mulher Deixe seu comentário aqui no canal, deixe seu pedido se você quiser que eu fale sobre alguma coisa específica Ou aborde algum tema específico, ou surte sobre alguma coisa específica Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo Tchau